Olá, muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, dia 10 de junho de 2016. Eu sou Bartolomeu Almeida e estamos chegando com mais uma edição do seu programa Palavra Aberta, agradecendo sempre o carinho da sua audiência. Olha, de acordo com dados do Hospital de Urgência de Teresina, nos meses de junho e julho, tem um aumento de 50% nos casos de queimaduras, de pessoas que chegam com queimaduras no Hospital de Urgência de Teresina. Por conta disso, nós estamos recebendo o Dr. Tiago Holanda. Dr. Tiago Holanda, está aí, portanto, ele no seu vídeo. Ele é Sírio João Plástico, do Hospital de Urgência de Teresina. Vai trazer mais informações relacionadas a queimaduras. Tá bom? Dr. Tiago Holanda, boa tarde para o senhor. Boa tarde, Bartolomeu. Obrigado pela participação. Ok, Dr. Muito obrigado pela participação aqui do programa Palavra Aberta. Por que que há essa incidência, esse aumento de 50%, Dr. Tiago, no atendimento de queimados no Hospital de Urgência de Teresina, nesse período? É cultural nosso, né? Festas juninas. Aumento de incidência, uso de fogos de artifício, tradição de pular fogueira, barracas de comida. Então, essas festas populares, nesse período de junho e julho, justificam esse aumento dessa incidência de mais de 50% no atendimento. Certo. E qual é o perfil, então, das pessoas que buscam atendimento no Hospital de Urgência de Teresina? Na verdade, o perfil, ele é muito variado. Pois não. O que mais nos chama a atenção é que a maioria dos acidentes que acontecem por conta de queimaduras, elas são preveníveis. Então, nós temos desde aquelas queimaduras por chama, por fogo, que acontecem mais em adultos, acidentes por queimadura, por acender fogo, churrasqueira, por pular fogueira, quanto aqueles acidentes domésticos que envolvem crianças quando se está preparando os alimentos em casa, líquidos aquecidos, água fervendo, caldos, etc. Nesse período também, a criançada gosta daquelas bombinhas, os famosos tracts. É, nós vamos chegar aí. E os fogos de artifício. Isso, exatamente. Que tem que haver tanto aquele cuidado com relação ao fabricante, aos controles de qualidade que existem, como as prevenções que a gente tem. Então, nessa época, há uma campanha tanto da Sociedade Surge a Plástica, quanto dos hospitais públicos, quanto do Corpo de Bombeiros, para que tudo isso seja um festejo que possa ser adequado, sem tanta quantidade de acidentes como existem. Certo. Agora, como é que o Hospital de Urgência de Teresina se prepara para o atendimento da demanda nesse segmento? Então, o que é a unidade de queimadura? Existe sempre uma equipe de prontidão na cirurgia plástica. Pois não. Para fazer aquele atendimento inicial. Então, o paciente que é vítima de queimadura, ele deve procurar um atendimento médico especializado. O que é importante que a população entenda são os cuidados iniciais que têm que ser feitos em casa, por exemplo. Então, quando a pessoa está indo ao seu ambiente domiciliar e sofre uma queimadura, a primeira ideia é tirar aquela energia térmica, ou seja, o calor. Então, o que tem que ser feito é água, água gelada, água fria. É importante a gente falar isso, porque também é cultural nosso. As pessoas têm o costume de colocar pasta de dente, manteiga, borra de café, qualquer outra coisa desse tipo. Isso não é correto. Então, o ideal é que seja água em abundância, água gelada de preferência, ou uma toalha molhada, o que for, e levar para um atendimento especializado, que no nosso serviço público nós temos exclusivamente o HUT. Então, o seguinte, diante de um acidente com queimaduras, água em abundância. Seria a própria água gelada, o senhor fala da geladeira mesmo, tirar a água e passar no local? Da geladeira, jogar a água, porque quer tirar aquela energia térmica, aquele calor. Porque no momento que acontece a queimadura, parte desse calor ainda continua no corpo, causando lesão. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esfriar, vamos usar esse termo para que a população entenda, esfriar, jogar água gelada ou colocar uma compressa gelada e levar para o atendimento. Porque a queimadura, muitas das vezes, causa uma ferida com sequelas irreversíveis. Que é aí onde cabe o atendimento especializado do cirurgião plástica. E muitas das vezes, não é no momento do acidente que esse procedimento cirúrgico vai ser executado. Olha, então, essa importante dica do doutor Tiago Holanda, para você, telespectador, ligado agora no programa Palavra Aberta. Vamos torcer para que esses acidentes, doutor, não aconteçam, não é isso? Mas acontecendo, fica a dica do doutor Tiago aqui. E o banho, doutor? Também ele aconselhava? Nesse sentido de molhar, que você falou agora há pouco? O banho, ele fica nesse mesmo princípio. Aquele desespero, a pessoa que... Nós temos, durante o atendimento ao paciente queimado, nós classificamos, nós estratificamos em vários tipos. Então, existe aquele paciente que nós chamamos de pequeno queimado. O pequeno queimado, ele é atendido, nós fazemos a avaliação, fazemos um curativo e ele é liberado para casa. Agora, existem o médio e o grande queimado, que são pacientes que ele tem indicação de ficar internado. Porque, muitas das vezes, a queimadura, nesses pacientes grandes queimados, os danos que ele causa, eles não acontecem de imediato. Assusta aquela queimadura, todo aquele incidente que tem, toda aquela correria. E, às vezes, quando ele chega no hospital, ele está relativamente bem, apenas com dor. Mas, depois das primeiras 24 horas, aqui começam as complicações da grave queimadura. Então, o banho é uma coisa que pode ser postergada. Água gelada, tirar aquela energia térmica e levar para o hospital. Se vai haver banho ou não, ele vai ser realizado ou no ambiente hospitalar, ou quando esse paciente for liberado para casa. Certo. Agora, doutor, o senhor há, então, de... não sei... É um tratamento longo e dolorido, não é isso? Muitas das vezes, né? A gente tem que perceber... Quer dizer, dependendo da queimadura, né? Depende da queimadura, né? Então, a queimadura, ela é classificada em graus. Então, existe aquela queimadura de primeiro grau, que ela, emblematicamente, para que todos entendam, é aquela queimadura solar. Qualquer pessoa que vai para a praia e exagera um pouco no sol, fica com aquela vermelhidão. Ah, ela é primeiro grau. Mas é uma queimadura reversível. Muitas das vezes, a pessoa sente aquela energia térmica que a gente fala, que é aquela sensação de febre à noite. E muitas das vezes, ela não está tendo febre. Ela está simplesmente com aquela energia térmica, o calor do sol que ela absorveu o dia inteiro. Então, essa queimadura de primeiro grau, entra nesse aspecto que a gente fala do pequeno queimado. É um paciente que vai receber alta e que vai fazer o curativo totalmente em casa. Mas existem queimaduras mais profundas, que a gente fala de segundo ou de terceiro grau, que a gente vai conversar mais na frente. E são queimaduras que ela tem uma instalação um pouco mais lenta. Então, às vezes, durante o período que o paciente está internado, é que as perdas de pele, elas se manifestam. E aí vai haver necessidade de tirar uma pele de alguma determinada porção do corpo para colocar em outra, que nós chamamos de enxerto de pele. Então, é um profissional imprescindível no tratamento de queimados no cirurgião plástico. Então, doutor Tiago, vamos até aproveitar, então, esse momento para o senhor levar para o nosso telespectador as informações dos diferentes tipos de queimaduras. O senhor já falou, então, da queimadura de primeiro grau. E quando é que é caracterizada a queimadura de segundo grau, por exemplo? A queimadura de segundo grau, ela é caracterizada, tecnicamente falando, quando ela ultrapassa uma camada da pele que se chama epiderme. Epiderme. Quando ela entra na derme, essa queimadura é chamada de segundo grau. Essa queimadura de segundo grau, ela pode ser chamada de superficial ou profunda. A superficial é aquela que a pele vai regenerar por ela mesma, sem precisar de uma ajuda médica. E a queimadura de segundo grau profunda, ela já é mais grave. A pele, ela não vai conseguir se recuperar. Então, aí vai haver necessidade de outras cirurgias, que é aí onde entra a cirurgia plástica. Então, queimaduras de segundo grau entram na pele e as de terceiro grau já ultrapassaram toda a profundidade da pele. Então, chega até a gordura que fica abaixo da pele, músculos, tendões, ossos, etc. Ou seja, queimaduras muito mais graves. Certo. Demora, em média, quanto tempo um tratamento, por exemplo, de uma queimadura de segundo grau? Uma queimadura de segundo grau superficial, epiteliza em torno de 21 dias. Ou seja, três semanas a paciente está recuperada. E uma coisa muito comum é perguntar, doutor, vai ficar cicatrizes ou não? A gente não pode predizer durante esse período de recuperação. Então, às vezes, a cicatriz vai desde uma mancha mais escura ou mais clara até cicatrizes mais inestéticas, digamos assim, ou sequelas graves. Queimadura de segundo grau profunda ou de terceiro grau, ela não tem um período para recuperar. Porque não vai haver tecido para conseguir a recuperação completa. Vai necessitar do apoio da cirurgia plástica. Certo. Então, a cirurgia plástica, mais uma vez, imprescindível. Doutor, e como é que se dá o tratamento, então, de um paciente, por exemplo, com uma cirurgia, com uma queimadura de terceiro grau? Quais são os procedimentos, então, principais? A primeira coisa que a gente vai prestar atenção é o seguinte. Se o paciente tem queimadura de terceiro grau, que é aquela área mais grave, a gente vai sempre lembrar que existe na periferia queimadura de segundo e de primeiro grau. Porque qualquer pessoa que entrar hoje em dia na internet ou qualquer livro e chegar e olhar, ela vai dizer o seguinte, queimadura de terceiro grau, ela não dói. Porque realmente a chama, por exemplo, ela destruiu tudo que tem ali, inclusive os nervos. A pessoa não sente dor na queimadura de terceiro grau. Só que junto com a queimadura de terceiro grau, tem queimadura de segundo grau e de primeiro grau, que são extremamente dolorosas. Então, o atendimento do paciente quando ele chega no hospital de urgência, primeiro tem que passar por esse suporte. Então, nós temos que hidratar esse paciente e hidratar bem esse paciente, porque ele está desidratando. Nós temos que entrar com medicação para dor para esse paciente. Deixar ele com todo o conforto necessário para que as outras medidas possam vir a ser utilizadas. Então, quando a gente fala de uma queimadura de terceiro grau, é um paciente extremamente grave. Então, nós temos que repor volume, nós temos que colocar muito soro nesse paciente, porque ele desidrata e desidrata bastante mesmo. Ele pode morrer, inclusive, disso, uma entidade que a gente chama de choque. Então, ele perde tanto líquido que o coração não tem mais o que bombear e o indivíduo pode morrer. Que coisa! Doutor, qual é a preocupação, então, na unidade de queimados com as infecções? A unidade de queimados é justamente uma entidade do hospital à parte. Eu costumo até dizer que é uma área mais de luxo do hospital. Luxo por brincadeira, claro, mas é uma área que tem uma área climatizada, que tem um controle de infecção maior. Por quê? Porque a queimadura, ela é uma ferida. E como tal, ela está suscetível à infecção. Então, imagina você que está com a ferida, usando um termo para que entenda, em carne viva, e você vai entrar num hospital cuja chance de infecção é muito grande. Então, esses pacientes, eles têm que ser manejados para uma área semelhante a uma UTI, que também tem esse controle de infecção. Porque esses pacientes ficam com ferimentos expostos. Então, são feitos curativos especiais, enfaixados para que sejam protegidos, que diariamente são trocados por profissionais de enfermagem, que têm o treinamento para isso. Então, é por isso que a gente fala que um hospital de urgência de Terezina, ele tem uma unidade de tratamento de queimados, que nada mais é do que uma área que tem todos esses cuidados intensivos, porque é um paciente que requer cuidados especiais. Às vezes, tem algumas pessoas que até reclamam pelo rigor no momento de você visitar um paciente desse, né? Exatamente. Porque a população, ela não entende que aquele paciente que está ali, você, ao momento que está fazendo uma visita a ele, você está trazendo bactérias da sua casa, do seu ambiente de trabalho e até mesmo do hospital, das áreas contaminadas do hospital, quando você percorre até visitá-lo. Então, às vezes, ela não entende o porquê de ter que lavar as mãos, de usar um avental adequado. Tudo isso são cuidados que são feitos porque aqueles pacientes estão com ferimentos expostos. E no menor descuido, vai haver contaminação. Ora, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está nos acompanhando agora, nós estamos conversando com o médico cirurgião plástico, Tiago Holanda, do Hospital de Urgência de Terezina. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Não saia daí, que eu volto daqui a pouquinho ainda com o Dr. Tiago Holanda, trazendo informações sobre cirurgia plástica. É depois do intervalo. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto